Salve, salve família, tudo certo com vocês? Aqui é o Piazinho e mais um vídeo pra vocês. Se vocês estão ligados, se inscreve neste canal, deixa o like, compartilha o vídeo pra não perder nenhuma novidade deste canal. Daquele jeitão, né? Liu Vi vs Brenos, grande final da Batalha 78 da Norte. Vamos ver como foi essa batalha aí. Só um recado rápido. Me segue no Instagram, arrobapeanosbits, e na descrição desse vídeo eu vou estar deixando os links dos meus trabalhos aí pra você acompanhar. Demorou? E é isso, vamos ver como foi aí. Rapaziada, é diretamente de Guarulhos. O monstro do flow de Detroit. O crânio. O nome do cabelo vermelho é o Breno. E aí, Shane, quem vai enfrentar a fera? Quem vai enfrentar o Breno, Zé? A promessa da área. Ai! Das ruas do centrão sujo de SP. Ai! Nunca foi tomado no Ayangabaú. Bola pra cá, Liu Vi! Vá! 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 Vai ser daquele jeito, 30 segundos pra cada, vamos que vamos, gente, tudo no seu nome. Aí na final eu só salto o beat quando o geral tá com a mão levantada. Aí eu tô vendo várias pessoas. Aí, ó, tô vendo um povo aqui, ó. Aí do Chico. Tudo no seu nome. Arriba, cara. Essa é a história de um anão que de Xababa fumou da erva fina e pegou a brisa forte. Ficou loucão e disse que encontrou o paraíri na machada. Tava escrito o quê? Batalha da Norte, hein? Oh, oh, oh. Caraca, 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 caraca. Tomou, tomou o braço. Você é um cuzão, já que você é tipo a branca de neve. Não vou te mandar um papo junto com o anão. É, ele olha pro céu, pode olhar o avião. Que essa cobra aqui eu vou arragar no meio igual o gavião. Não pergunto, depois eu faço a mão. Esse é o exemplo de como ser bom. Mas você perde nesse dom. Igual o pai, eu faço um som. Faço uma levada muito nova. E eu não sou o Jimmy Neutron. Mas minha cabeça é grande. Eu dou um soco no balão. Ah, você entende o que eu falei. Mas você não entendeu. Ah, como que eu vou explicar pra esse burro que fazer um fã de lei. Deixa eu entregar o fim de pouco certo. Pra ver se ele pode aceitar. Já que quem não pode errar é eu. Então eu acerto se você falhar. Então eu não vou falhar pra você não acertar. Você falou várias paradas entre suas rimas intercaladas e elaboradas. Mas não entendi nada. Não compreendi. Não pela complexidade. Que é o dialeto. Você tem a cabeça grande. Da hora. Headshot. Faça o acerto. Tá bom. O que eu vou fazer nessa levada. Você fica até parado. Faça aqui uma que é improvisada. Você não arruma nada. Sabe por que você não tá entendido. Não é um exemplo de fazer um gol. É um exemplo a não ser seguido. Tá bom. O que eu vou fazer nessa levada. Sabe que nessa você tá por horrores. Mas no seu questão é Instagram que você gosta de seguidores. Faltou pro Lil V um ataque mais direto. Foi o que o Brenos fez. Certo? O Brenos deu dois ataques ali dando aquele impacto. O Lil V só fez o flow. E o ataque não foi com muita força. Tá ligado? Faltou aquele ataque. Vamos ver aí. Segundo round. Porque o primeiro já é do Brenos. Direito, cuzão. Aê, por ordem de quem começou, pra quem terminou, é no Rapidamente, certo? Vocês ouviram as rimas. Barulho pra quem gostou do rima do Lil V? Do rima. Barulho pra quem gostou do rima do Brenos. Pela plateia, jurados três, dois, um. Brenos 2 a 0. O ardo está perdido. Quem terminou, comece e o que vai? Volta! Quero ver o lugar. Eu tô sentindo que vai dar merda. Você não cai, ajuda a família. Já não acaba não, mano. Vem geral. Fiz a prova do Enem. Vou passar na faculdade. Mas eu não passei nem na nocrede corte. Fiquei no mohote, deu nome pra batalhar. Vamo vir pra batalhar da onde? Batalhar da onde? Pum, 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 pum. Até ele, carai, até ele, carai. Cê tá de carai, cê tá de carai. Pum, 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 pum. Abra a garrafa de águia e toma. Aproveita e toma junto a todas as suas mágoas. E lágrimas, lástimas. Eu rimo como se eu fosse. Até lâminas cortam, não apontam. Então, minhas rimas, cê não refuta. Eu vou fazendo e hoje, meu mano, cê vai se esconder. Até porque hoje não é batalha de dupla. Você não vai se escondê-la na saia do JP. Eu vejo você e sou meu irmão do tanto que cê fala. Vem que vem, então vem que tem. Porque quando o Breno cima sabe que ele manda bala. Opala, eu apelo. Opela, eu mato. Não sou apolo, não colo, cê fica. Tanta métrica foda não faz igual porque cê não se identifica. Mas falou de esconde, esconde e falou de JP. Depois daquela surra na primeira fase que você tomou. Foi difícil, a família acha você. Então, tem dificuldade, cê me estressa. Ele falou de headshot, mas que cara babaca. Procurou me abombar no mapa. Pum, você não morreu. Fire in the hole, matei na faca. Terceiro, eu achei que foi 2x0 pro Breno, sinceramente. Faltou essa última rima do... Tava 3x0 no segundo round. Eu contei 3 ataques bons do Breno, tá ligado? Aí o Liovin mandou 2 respostas. A terceira foi nessa última que eu falei. Ele vai mandar uma resposta foda. Não gostei da resposta o suficiente pra dar a vitória pra ele nesse round. Foi Breno 2x0 na minha opinião. Mas o terceiro round tem dois jurados. Tem a plateia que já puxou o terceiro. Vamos ver como vai ser a votação aí. Sei lá, mano. Eu achei que foi 2x0, mas vamos seguir aqui, certo família? Vou pular aqui. O que vocês querem ver? Sague! O que vocês querem ver? Sague! Vão! 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 Vão é encará, vem caralha! Você é mais caralha, você é mais caralha! Vão, 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 vã! Só viva do Shade. Acho mal foda que você é cartomante. Porém, a live vai ter que ser censurada, já que escorreu muito do sangue. Desse mano, na minha frente. Eu não te vejo como um oponente. Você falou de matemática contra o Yongui. Essa aventura de piscos não é um equivalente. Mas bem diferente comigo é que nem decifrar, cateto ou hipotenusa Só que eu olhava pro meu professor, ele me pede e ficava igualzinho a medusa Essa é minha oitava final, contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca, número oito nunca foi encasapado Número oito, eu sou a oitava final, já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final, mandando a oitava ponte, perdendo pro oitavo anjo Eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te soltero abaixo da terra, vai entender como eu faço frio, vim Você não é meu amigo, cê sabe que eu picoto, vou fazer no mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro, tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já grimo agora, essa improvisada Mete sua postura, só que sem nada Não meto a minha postura, mano, é melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão, é tipo a Supernanny Antes do PDCS adulto e hoje cê conversa com a minha mão Já me dá pra ser grande revolução, mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda, sei oda Fala com a minha mão, você sabe que eu mato o Liu Vi Fala com a minha mão, porque eu sou deitada Você não vai falar nada quando vê eu explodir Toma nada, sabe que isso é um MC de enfeite Tá dando boa em conta de faca, cê enfrentou o Breno da parede Você é o Pain, você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o deitada e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão, eu tava a Dima ali pulando Tentinho, eu sou o Tenshihan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça e cê canta contra o clã É, canta contra o clã, só que calma Eu tenho o meu dialeto, nego vindo gueto Vai tomar no cu, cê é o Kankuru Tá mentindo muito, você é o filho do Gepetto Realmente, hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra, vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre, apanhando como nunca Acredito nas estrelas, eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me de pro Pinóquio, fujo da sua casa Você se nota, não quer aprender Eu não vou te ensinar, cê não quer estudar Você é muito chato, igual o meu TCC Sua metric é AB, ou AB, eu só sou A É AB, eu sou A, eu sou E, eu sou B, AB Eu passo fuma no que peste pra fumar Sabe, nego, eu vou encaçapar Hoje nessa guima, agora eu volto pra fuder Você é a baleia do filme do Pinóquio Eu falo fuck you, sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme, tem uma bomba na sua boca É um vídeo que eu acabei de escrever, acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou de ABC Tá numa área errada, vou te ensinar o BAB Pra você entender, meu mano, você é um fodido Falando que você era um ninja, cê não é do meu clã Se eu ficar seco com os olhos, eu te enxergo com os ouvidos Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos, é claro O meu passo a passo somente cê tá escutando Vai matar, sabe que hoje a rima rima que é improvisada Aqui nesse debate, o Fló é iluminati Olha o que não vê nada Isso é louco. O Brenos amassou muito, mas o Liu Vi também nesse round amassou muito. Então acho que deu Brenos, mas o Liu Vi rimou muito bem. Quem gostou das imãs de Liu Vi? Rimou muito bem. Computado, rapaziada! Barulho, quem gostou das imãs de Brenos? Rimou muito bem. O Brenos pela plateia, durante 3, 2, 1... Vai tomar laia! O Brenos campeão da Bahia! Quando eu falo deu Brenos, eu já sei que o Brenos foi campeão. Mas eu estou falando na rima, na rima deu Brenos. Porque no título eu já tinha dado Brenos, porque eu já sabia do resultado. Sim, já sabia, mas não tinha visto a batalha. E analisando, foi 3 a 0 pro Brenos. O segundo round eu achei que deu Brenos. E o terceiro round deu Brenos também. E o primeiro também deu Brenos. Mas assim, o terceiro round foi o round que o Liu Vi chegou mais perto de ganhar do Brenos. Tá ligado? Na minha visão. E rimou demais. Mas não foi suficiente. Porque o Brenos está embaçado, hein mano? Se fosse qualquer outro MC aqui, talvez o Liu Vi tivesse ganhado. Se fosse um outro MC que não tivesse... Que a fase do Brenos agora está muito boa, tá ligado? Eu acho que se fosse um outro MC que não estiver na fase boa, o Liu Vi teria chance de ter levado. Porque o Liu Vi rimou demais, mano. Mas ele deu azar que ele pegou o cara que está num momento muito bom, mano. Da mesma forma, se ele rimar contra o Prado num momento bom, não dá, mano. E vai chegar o momento que o Liu Vi vai rimar tão bem que pode vir quem for que ele não vai perder, tá ligado? Acho que tem esses momentos aí que os MCs passam de melhor fase. A melhor fase do momento agora é do Brenos. E é isso. Não sei quanto tempo vai durar essa fase do Brenos, mas já está na fase espetacular. É, você vê o resultado dele em várias batalhas, não é só nessa. Ele vem chegando nas finais ganhando ou perdendo por pouco, tá ligado? Então, é isso. É assim que eu analiso dessa forma. Acho que a maioria analisa assim, né? Fase do MC pela quantidade de batalhas que ele ganha. Como ele está lidando com vários públicos, tá ligado? Vários tipos de plateia. E é isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Compartilha o vídeo para não perder nenhuma novidade. É nóis. Falou.